Ulisses, a pesquisa tá aí na tela. O Corinthians vai garantir a vaga na Libertadores hoje? Qual seria a sua resposta? Ah, difícil, hein? Muito complicado. Porque é um time muito estável, né? Não foi o Corinthians que perdeu o jogo. Foi o Bragantino que ganhou o jogo. O Bragantino pôs na roda. Desculpa. É? Quando já havia. Esse negócio que o Corinthians... Você tava falando com o meu negócio aí. Você fica aí, você tendo a lua, você vai a Marte, você fala, olha, eu não entendo. Dá uma seguradinha, querido, que é o meu momento. Dá uma seguradinha, que é o meu momento. Agora, em relação... Fica na tua também, Paulo. Dá uma segurada também. Só perdeu porque o Bragantino ganhou, né? Agora, em relação... Não, porque não foi o Corinthians que perdeu. O Bragantino ganhou. O Bragantino foi muito mais time. O Bragantino pôs na roda. O Bragantino fez o que quis no jogo. O Bragantino fez o que quis no jogo. Entendeu? O Corinthians foi humilhado ontem na lia e ninguém fala isso. Porque é o Corinthians. O Ronaldo protege. Eu falei aqui, você tá usando o meu nome agora? Você tá usando o meu nome? Eu falei aqui. Falei aqui com os jogadores. Tomou um chocolate. O Mancini não tem culpa nenhuma. O Mancini não tem culpa. Não, quem tem culpa é minha mãe, dona Catarina, que tem culpa. Ele torceu por esses caras. Não, Zazinhaca aí. O Mancini arrumou o time. Se não fosse o Mancini, ele tava brigando pra não cair. Ninguém fala isso. Ele deu errado. Esse jogo ele mexeu errado. Contra o Palmeiras, ele mexeu errado. O Fábio Santos. Ele mexeu errado. O Santos foi um defensor do Fábio Santos. A volta do Fábio Santos. O Corinthians foi maravilhoso. Jogou nada. Jogou nada. Não deu um gol que... Não dá pra entender. Não dá pra entender. Você vai falar do Fábio Santos. Não. Você vai falar do Fábio Santos. Você tá de brincadeira, irmão. Eu tô falando do jogo de ontem. Você vai falar do Fábio Santos. Você vai falar do Fábio. Você vai falar do Cássio. Não, não. Vou falar do jogo de ontem. E outra coisa. A marcação errada. O segundo gol do Bragantino parecia um treino. Os dois zagueiros em cima de um homem sobrando. Não tinha cobertura. Ninguém chegou. Ô, o Claudinho livre fez o que fez. Ó o gol que ele fez no Cássio. Ó, tudo errado. É tensão. É falta de atenção do atleta no campo de jogo. O técnico não tem nada a ver com isso. Esse time do Bragantino, Capelanes. Eu falei até pra vocês que ele joga de maneira irresponsável. Mas é no bom sentido. Ele joga sem pressão. Ele usa velocidade. Eles atacam com cinco, seis jogadores se for preciso. Eles gostam do contra-ataque. Dá o contra-ataque e eles aproveitam. É tão claro o jogo do Bragantino e é tão eficiente nesse momento. Se o Bragantino tivesse jogado assim desde o começo da competição, tava em outro patamar. Tava brigando por outras coisas. Mas aí, tardiamente, se ajustou. Depois que perdeu pro Palmeiras, no dia 27 de dezembro, nunca mais perdeu. Jogando bem. Não, jogando bem. E o Luiz Adriano fez um gol meio achado. Ali, um a zero, não é? Aí, depois disso, meteu. Desculpa o termo, mas é. Meteu quatro a dois no São Paulo. É verdade. Depois disso. É. Não, tem que lembrar. Aí, ganhou do Ceará, de dois a um. Ganhou do Vasco, de quatro a um. Antes, embatou com o Atlético Mineiro, com dois a dois, no finalzinho. E aí, ganha do Corinthians, por dois a zero. E agora vai pegar o Ica. Como ele é chato, cara. Não, mas é verdade. É que ela lembrou toda a tabela. Aí, vem o Ronaldo. Mas é por isso que eu estudei essa tabela também. Eu falei, deixa eu olhar esse fenômeno no Bragantino, pra tentar entender esse histórico, né, Capelanes? Pra entender como é que tá crescendo tanto. Ô, Renata, mas o Bragantino, ele tem uma das melhores campanhas do retorno do Campeonato Brasileiro. É claro que o Campeonato, primeiro, segundo turno, mas a campanha é muito boa. E o time que tá jogando leve, concordo 100% com você, porque é um time que não vai cair. Agora tá na zona de classificação pra Copa Sul-Americana, que seria fantástico. Primeiro ano da nova franquia, tem essa possibilidade de disputar um torneio continental. É sensacional. Ontem, o Corinthians foi irreconhecível. Foi o pior jogo da era Wagner-Mancini. Pior até do que aquele jogo contra o Palmeiras. É chocante o resultado, uma goleada 4 a 0 pro maior rival? É, só que o Corinthians teve momentos lúcidos na partida até tomar o primeiro gol. Aí desconectou. Ontem, desde o primeiro lance... O primeiro gol foi aos dois minutos. Apesar de quebraria. 1,47. 1,47. Exato. Você falou que caiu de juntor com 1,47. Você tá falando do Derby. Não, do Derby ele já falou. Ele falou que ontem também caiu de juntor. Da era Wagner-Mancini. Eu não entendo aqui, respeito a opinião do Ulisses, mas ontem o Wagner-Mancini... Eu não respondo. Ele falhou muito. Eu falei isso muito. O problema do Corinthians era no setor de meio campo, de criação, de marcação. Tinha um buraco. E aí o Wagner-Mancini não teve entendimento e trocou os dois pontos. E não mudou absolutamente nada. Nada. Ontem o Corinthians foi irreconhecível. Dá tempo de consertar e respondendo a pesquisa, o Corinthians vai jogar a próxima edição da Copa Libertadores América. Me cobrem. Você sabe qual a sequência do Corinthians? O que o Corinthians tem pra na frente? Fala aí. Ah, não lembra até o final que nem a Renato. Tem o Flamengo, tem o Internacional ainda. Tem o Santos, que é um jogo que pode. Bahia, quinta-feira. É. E vai jogar a Libertadores. Agora, Paulo Roberto Martins. Que coisa. O Ronaldo, eu não sei o que fazer mais com ele. Ele não aceita nenhuma opinião. Ora ele vai pra um discurso, ora pro outro. Fato é que o Bragantino se impôs. Aliás, já tinha vencido no Campeonato Paulista também, dentro da Arena. Depois se encontraram num confronto de eliminação. Aí, melhor pro Corinthians. Mas o Bragantino é um time que tá começando a aparecer. Chegou aos 44 pontos, Paulo. Vai pegar o Líder. Isso. Exatamente. É verdade, é verdade. O que eu percebo claramente é que a Timão Presta está completamente desorientada. Eles estão aí se confrontando, eles estão batendo um no outro. Não chega uma opinião, um consenso, não é? O Chico não concorda com o Lício. O Lício não concorda com o Ronaldo. A Timão Presta está empolvorosa. Ela pintou um time imbatível e não é. Pintou um treinador de ponta e não é. Só faltou o Chico falar, ele falou aí que o Bancino não tem culpa. Só faltou ele falar que a culpa era o Fernando Diniz, pelo resultado de ontem. O Lício foi. 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 Agora você vai analisar a gente aqui. Dá a tua opinião aí. O Lício foi. O Lício foi. Dá a tua opinião aí. Que a batata vai estar no sábado. Está dormindo? É a tua opinião. E aí? E aí? Não vai falar? Parece uns bobos aí. O picadeiro está armado e eles entraram todos. Entraram todos no picadeiro. Entraram todos no picadeiro. Eu não falei nada. O Lício. O Lício, na verdade. Ontem eu ouvi a narração do Chico. Ele não dá brecha para ninguém. Ele narra todo dia. Então eu fui ouvir ontem o picadeiro. Narrar o jogo. Ele falou assim que o Corinthians não perdeu. O Bragantino foi quem ganhou. Vai lá. Aliás, vão todos lá nessa bola. Caralho, olha. Everton Guimarães. Eu fiz a pergunta para o Ronaldo. Se hoje ele veio de preto e branco, como você, porque ele vai torcer para o Santos ou para o Atlético Mineiro. Só pode ser isso. Boa tarde. Tem um desespero no ar aqui. Everton, você não queira imaginar o clima. A nuvem pesada neste programa. É a nuvem pesada que o Lício está em cima dela, né, Renata? Está sentado em cima da mão. Valeu, valeu o Lício, meu filhinho, o magrinho. Ah, vai, quebrou o espelho na tua casa. Está pelejando, luta a boxe, corre, faz squash, joga a boxe e o caramba, mas não adianta, filho. O gordo é gordo. Eu nunca vi um gordo magro. O gordo não é magro. Não vai mudar. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui. Deixa o Lício na tela para mim aqui, que eu preciso entender uma coisa. Minha paciência, tem dia que ela está desse tamaninho. Hoje é um dia desse. Tolerância zero. Mas quando o São Paulo perde, os jogadores erram dentro de campo, a culpa é do Diniz, né? Quando o Flamengo perde, os jogadores erram dentro de campo, a culpa é do Rogério Sim. Mas quando o meu Corinthians ganha, não. O Wagner Mancini não tem culpa nenhuma. Quer dizer que é isso mesmo que você acha. O que você quer dizer... Porque está na minha vez de brilhar. O que você quer dizer é quando o Corinthians perde, não ganha. Não, 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 não. Está equivocando aí. Está um pouco perdido. Quem está perdido é você. Essa subdivisão ocorrida no programa da turma, como diz o Paulo, da Timão Prez, está interessante de ver. Porque vocês não se acertam. Fica o Ulisses numa ponta, você na outra. Ah, dá um desequilibriozinho. Mas aí vem o filho do Ulisses, Capelanes, para dar uma contrabalanceada. Só que não adianta. A turma da Timão Prez realmente está maluca na edição de hoje. Dá a tua opinião. Dá a derrota de uma vez. Dá a tua opinião. E o Ronaldo, desde setembro do ano passado, que o Ronaldo está... Esse mês vai. Esse mês vai. Aí vem o mês e não vai. Aí é esse mês... Aí ele adiantou, porque hoje é 26 de janeiro, ele já está adiantando o fevereiro. Aí o Ronaldo diz, ah, não, esse fevereiro é o fevereiro da virada do Corinthians. Aí o Corinthians toma dois cocos ontem e os capitão não é culpa do Massimo. E você se cuida aí hoje. Quem condiciona o time em campo? Quem organiza o time em campo? É minha mãe, Dona Santinha? Não. Você se cuida aí hoje. Então, só não acho, só não acho que... Não, 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 não estão falando do Atlético. Se cuida aí, mas eu estou falando. Eu estou falando, estou morando. Que dá para pegar o Mancini e colocar no mesmo balaio do Rogério Ceni e no mesmo balaio lá do Diniz, né? E falar, não, manda embora que está tudo errado. Não. Mas a culpa é pela desorganização. O Mancini precisa entender que o Corinthians não é tudo isso que ele pensa. Então, meu filho, pega o jogo que você fez contra o São Paulo e repete. Aquela mesma formatação vai te fazer bem. Mas que ontem a derrota está na conta do Mancini também, está sim. Mesmo que o Mancini tenha um advogado no programa chamado Ulisses Costa.